Atenção Largada Para o terceiro palio do programa E a número 4 Horóscopo Vai tomando a ponta Vai livrando um corpo de vantagem Junto aos paus Federalista avança Tomou a segunda colocação Lá por fora Praia quieta Em terceiro Em quarto A número 2 De Baby Asmin Bovary Esplendor Em quinto Em último Vai a Nick Elas vão para o final Da reta oposta Por dentro A avança Federalista Vem tentar a primeira colocação Por fora Horóscopo Ainda tem vantagem Praia quieta Em terceiro Vão avançando Baby Asmin Por dentro Bovary Esplendor Pelo meio E elas vão da primeira Para a segunda metade Da variante Por dentro Federalista Livrou pequena vantagem Horóscopo Ao seu lado Praia quieta Passou francamente Para terceiro Bovary Esplendor Já é empurrada Em quarta Em quinto Por dentro A Baby Asmin E assim elas vão se aproximando Da reta final Contornam a curva de chegada E entram pela reta final Por dentro A Federalista Por fora Horóscopo Cabeça com cabeça A Federalista Tem cabeça Pescoço Meio corpo Um corpo De vantagem Lá pelos paus Baby Asmin Começa a ganhar terreno Para vir lutar Pela segunda colocação Porque a Federalista Tirou na frente Dois e três E quatro Corpos de vantagem A segunda colocação É da Horóscopo Em terceiro Baby Asmin Atropelando Bovary Esplendor Toma a quarta Frente ao totalizador A Federalista Já não perde mais Vai se aproximando Do vencedor Cruzam a faixa final Federalista Horóscopo Baby Asmin Bovary Esplendor Praia Queta E Nick O resultado Do terceiro páreo Que acaba de ser Diputado no Hipódromo Da Gaza Anunciamos A vitória Da número um Federalista Na direção De Acedenir Goulart